Olha só, quem diria? Nós somos um animal, sim, arrogante? Aliás, eu fazia uma coisa, agora parei de fazer, preciso até voltar a fazer, viu, Pedro? Uma coisa que eu fazia em hotel, fiz nesse hotel que nós estamos hoje hospedados aqui na Bahia, é quando ele tinha outro nome. E aí, uma vez, eu entrei nesse hotel que estamos hoje, entrei, fui para a recepção, fiz aquilo que em português a gente chama de check-in, aí peguei, fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, fiz aquilo que você faz em quarto de hotel, você dá uma ajeitada no lugar para ficar do teu modo, começa a ler o que está aí em cima, folheto, preso de frigobar, essas coisas. Peguei minhas malas e voltei para a portaria, o rapaz falou, onde o senhor vai? Falei, eu vou embora. Falei, como eu vou embora? O senhor não gostou do hotel? Falei, ótimo hotel, maravilhoso. Falei, então o senhor vai embora? Falei, porque eu não posso ficar aqui. Falei, como não pode? O que aconteceu? Falei, está no regulamento. Ele falou, o senhor está brincando. Falei, está sim, pega aí o regulamento. Ele pegou, falei, lê aí, artigo 12. Ele lê, o hotel não admite a presença em suas dependências de animais de quaisquer espécies. Ele olhou para mim e falou, mas o senhor trouxe algum animal. Falei, não, filho, eu sou um animal. Falei, não, o senhor não é um animal. Falei, só e você também é um animal. Aí ele usou a frase, mas o regulamento não fala de animal que nem a gente. Cuidado. Tem gente na vida que acha que tem gente e gente que nem a gente. Gente que vale, gente que não vale. Gente que vale menos por causa da cor da pele, da capacidade de mobilidade, da religião que pratica, da escolaridade que tem, da orientação sexual. Tem gente e gente. Olha só. Quem diria? Gente que vale menos porque não fala que nem a gente, não olha que nem a gente. Quem diria? Aliás, você vê isso em vários lugares. Quando alguém quer falar sobre igualdade, diz aqui, todos somos iguais nessa empresa, aqui não fazemos diferença do porteiro ao diretor. Aqui não criamos distinção entre as pessoas, aqui todos são iguais. Da diretora ao faxineiro. O gesto não é inocente. Como palavras não são tão inocentes. Como a gente tem de pensar o quanto vale imaginar. imaginar. Na política. Quantas vezes eu vi de cima do palanque, e eu tive que me policiar várias vezes, para não fazer isso também, de cima de um palanque, a pessoa dizendo, nós temos que levar a educação até o povo. Nós temos que levar a saúde até o povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode ter uma cabeça medíocre, que gere uma convivência medíocre, um desleixo com a vida comunitária, com o planeta, com os nossos afetos, com os nossos desejos, com aquilo que marca a necessidade de nós fazermos valer. Ten um palanque, ten um palanque. Legenda Adriana Zanotto